O gráfico seguinte representa uma relação de proporcionalidade. Qual é a constante de proporcionalidade entre y e x neste gráfico? Parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Ok, vamos então resolver isto juntos. Então, vamos começar por recordar o que é isto da constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade existe sempre que temos uma relação de proporcionalidade direta. Neste caso, a relação vai ser entre x e y, ou seja, a constante de proporcionalidade vai ser o número que eu tenho de multiplicar x para obter o y. Então, vamos fazer aqui uma pequena tabela. Uma tabela que fazemos sempre que temos uma relação de proporcionalidade direta. Temos aqui o x e temos aqui o y. Agora, reparem, quando o x vale zero, aqui no gráfico é claro que o y também vale zero. E nós, na verdade, podemos passar de zero para zero multiplicando por qualquer coisa. Mas vamos continuar. Quando o x valer 1, nós vemos aqui no gráfico que o y vale 3. Até há aqui uma marca. Então, o y vale 3. Quando o x valer 2, nós vemos aqui pelo gráfico que o y vale 6. O y vale 6. Então, a nossa constante de proporcionalidade vai ser o quanto nós temos de multiplicar o x para obter o y. Reparem, para passar de 1 para 3, temos de multiplicar por 3. Para passar de 2 para 6, temos de multiplicar também por 3. E também podemos pensar nisto em termos de equações. Se entre o x e o y existe uma relação de proporcionalidade direta, ou seja, o y é proporcional ao x, então nós podemos dizer que y vai ser igual a um certo k vezes x. E este k aqui vai ser a nossa constante de proporcionalidade. E como já vimos, este k tem de ser, neste caso, 3y é igual a 3 vezes x. Isto é válido não só para estes casos que nós colocámos aqui na tabela, mas é válido para qualquer valor que nós tenhamos aqui para x e para y. Então, y é igual a 3x e este 3 é a nossa constante de proporcionalidade. Aqui, o k vai ser a nossa constante de proporcionalidade.